O programa Por Aí foi conhecer uma típica cidade do interior de São Paulo, que faz parte do circuito entre serras e águas. Nós estamos em Pinhalzinho. A Igreja Central foi concluída em 1922, sendo trazida diretamente de Barcelona a imagem da padroeira Nossa Senhora de Copacabana. A cidade de Pinhalzinho fica localizada a 98 quilômetros da capital, uma cidade que se encontra hoje com mais ou menos 18 mil habitantes. O pessoal vem para Pinhalzinho e se sente que já faz parte dessa cidade. É uma cidade que acolhe muito bem aqueles que buscam a sua vida aqui, a melhor qualidade de vida aqui. Nós que somos aqui da Zanar de Empreendimentos, nós temos visto a cidade crescendo. Faz 18 anos que a Zanar de Empreendimentos tem investido aqui nessa cidade. Um crescimento na parte turística e também um grande crescimento na parte de empreendimentos imobiliários, onde nós, basicamente, hoje temos muitos chacareiros, como nós chamamos, né? Pessoal que vem de São Paulo para passar os seus fins de semana aqui na cidade de Pinhalzinho. Então, se você quer conhecer mais sobre Pinhalzinho, sobre empreendimentos, sobre turismo, venha para Pinhalzinho, muito perto aí de São Paulo e faça acesso para todos nós. E a gente já começa o nosso dia aqui em Pinhalzinho, tudo zen, né? Porque eu acabei de fazer meu cabelo com a Flávia. A Flávia, que é uma cabeleireira, tá? Há 20 anos nessa área. E é super conhecida aqui na cidade, é uma referência. E a mãe dela, a Elvira, que tem um espaço zen aqui na cidade, que é muito conhecido. Vai falar um pouquinho pra gente desse trabalho, né, Elvira? Esse espaço terapêutico é um espaço de terapia holística. Eu sou terapeuta holística tendo há mais de 12 anos. E uma dúvida muito grande das pessoas é o que é terapia holística? A palavra holística, ela vem do grego, holos, que quer dizer o todo. Então, o terapeuta holístico, ele é um catalisador do desequilíbrio que a pessoa traz. Que pode ser mental, pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser emocional. E a receptividade tem sido muito boa. E eu sou pioneira aqui na cidade, na área. E eu atendo em outras cidades e atendo online. Já atendi pessoas no exterior até. E o povo aceita bem. E como que é esse trabalho que você desenvolve? Eu vi que você tem até um livro, né? Sim, preste atenção em você. Na verdade, eu chamo de serviço, não trabalho. Porque é servir mesmo. Serviço de servir o outro. Os interessados em turismo rural têm uma excelente oportunidade em Pinhalzinho. E um lugar bem bacana aqui em Pinhalzinho pra gente visitar é o Aras NSA, né, Sandra? Sim. Nós temos aluguel de baias, temos aluguel de passeio. Nós temos aqui os mangala gamachador, temos os cavalos de pista, né? Temos os cavalos de passeio. Os cavalos manso pras crianças, né? Tem pro nível básico, né? Porque temos minivacas também. E temos curso de rédeas, curso de equitação, curso de ferrajamento. E há quanto tempo que vocês têm no Aras? Nós estamos aqui há oito anos. Foi uma iniciativa sua? Foi uma iniciativa nossa, a minha e do meu esposo, né? Começamos e gostamos e amamos os cavalos. E vocês são aqui de Pinhalzinho mesmo? Somos de São Paulo e viemos aqui. E aí Pinhalzinho nos recebeu de braços abertos. É isso aí, gente. Pra você que gosta um pouquinho de turismo rural e quer aproveitar um dia bem gostoso, aqui é só vir pro Aras. Venha conosco aqui no Aras do NSA, todos os dias, das oito às dezessete. E aí é só vir aqui pra gente passear com os cavalos. Então, começar assim fazendo queijo, eu comecei assim meio que por brincadeira, assim, pro meu consumo. Mas daí algumas pessoas foram provando, gostando. E aí hoje, na verdade, eu vivo disso, né? Mais de dez anos já mexendo com queijo. Tanto que nós estamos assim ampliando o espaço aqui pra poder atender melhor as pessoas, né? Três tipos de queijo que a gente faz. É o frescal, esse com condimento. E esse outro é o queijo coalho, né? Bom, e aqui no Emporio você encontra de tudo, né? Quem gosta de doce, de pimenta. Sim, e também trago outros tipos de queijo, né? Que são da canastra, né? Uns queijos parnesão, os nozinhos, mozzarela, coisa assim. Viu? E é legal também que aqui você recebe os turistas e eles podem ter uma experiência ali. Sim! O Raul, lá onde a gente tira o leite, é onde a gente pode mostrar, assim, pras crianças, né? Que nunca teve a oportunidade de ver uma vaca. A visão que nós temos aqui, tudo, né? Bem privilegiado, assim. Então, o pessoal fica muito à vontade aqui. E estamos aí de portas abertas pra atender todo mundo aqui, pra esse aí. E eu vim conhecer o lugar que é tradição aqui em Pinhalzinho. O Bar do Tuta, que é muito conhecido pelas coxinhas e pelo bolinho de tilápia, né? Isso. Isso vem do avô, dos seus avós. Isso. É, o meu avô ficou há 50 anos, meu pai mais 25 e eu já faz 23. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Ele começou com o bar? O bar. Aí viramos o restaurante. É, a gente tem os cardápios à la carte e o salmissério, né? E agora estamos com a pizzaria, lanchonete. Então, salgado, tudo feito pela gente, né? Minha mulher que faz. Não tem nada industrializado, tudo feito natural. A gente está aberto de terça a domingo, das nove às meia-noite. É, a gente convida todo mundo aí da região, né? Vem a conhecer aqui. Então, gente, ó, vem. Porque essa coxinha aqui, ó, é uma delícia. Nós temos 13 apartamentos para receber as pessoas. Nós temos o espaço lá embaixo para banhos, uma piscina aquecida, uma sauna integrada com a piscina. Nós temos o furô, massagem, escaldapés. Nós trabalhamos com as terapias naturais, trabalhamos com hidroterapia, massoterapia, trofoterapia e geoterapia. E todo esse conjunto de terapias aliado com a alimentação saudável é o que o ser humano precisa. Nós recebemos diversas pessoas aqui que querem fazer uma desintoxicação orgânica. Nós vamos abrir um residencial para a terceira idade e também uma creche para a terceira idade. Você que tem vontade de conhecer, melhorar um pouquinho a sua saúde. Se você tem alguma doença, você pode vir aqui. Eu tenho certeza que com os oito remédios da natureza, você vai sair daqui restabelecido. Gente, aqui em Pinhalzinho também tem aquela cerveja artesanal que é bem gostosa, né, Fabio? Dizem que sim, né? Eu aprovo todas, para falar a verdade. Novembro faz quatro anos que estamos aqui em Pinhalzinho. Hoje aqui a Calevala faz oito tipos de cerveja, né, entre cerveja e chope. Calevala é um nome que veio de uma saga poética, né, finlandesa, antiga. E dentre esses versos, mais de quatrocentos foram dedicados à cerveja. A gente abre principalmente aos sábados, que tem os turistas, né, aqui na cidade. Então a gente faz essa visitação, o pessoal entra lá, conhece os equipamentos. A gente explica todo o processo de fabricação. Convido vocês a vir para Pinhalzinho, conhecer a nossa cervejaria Calevala B. No Parque Hotel são 40 acomodações, né, cada uma com o seu estilo diferente, tendo bangalôs, chalés, apartamentos, mais sofisticadas suítes. O hotel já está há 20 anos no mercado, né, nós temos muito da estrutura de lazer, que já está inclusa no nosso pacote, então isso é um excelente diferencial. Tirolesa, nós temos o arvorismo, nós temos as piscinas, a pesca esportiva. Para crianças pequenas, o espaço Kids, temos recreadores, então para você que quer descansar enquanto os filhos brincam, aqui é o lugar ideal. Hotel Fazenda, não é Hotel Fazenda sem ter uma fazendinha. E você que quer relaxar um pouquinho mais, temos o Espaço Massagem. Nada melhor do que uma comidinha caseira no Hotel Fazenda, com essa vista, com essa paisagem maravilhosa. Vem, passa o dia, pode entrar de manhãzinha com café da manhã, com almoço incluso, ou se hospedar. Então, vem para o Parque Hotel, a gente está te esperando. Estamos nos despedindo de Pinhalzinho, mais uma linda cidade com toda a tranquilidade do nosso interior paulista.